Salve rapaziada, meus lindos e belos do meu canal Galera, hoje é sábado, a gente tá fora da rotina aqui A gente tá no churrasco dos jacarés, o colega meu, o Jack, chamou A gente tá marcando presença aqui, um vídeo fora da rotina, mas que é essencial pro canal, né? A gente tem que fazer vídeo das coisas diferentes Tá tocando grafitão aqui, meu parceiro O Gabriel Renan chegou ontem à noite Turiu lá em casa, amanhã tem evento Com certeza quando esse vídeo sair vai ser na segunda-feira, se eu não me engano Já vai ter passado do evento Depois desse eu vou postar o vídeo do evento Muito bem massa, eu tô planejando fazer um clipe aí no evento Com as moças lá, as meninas bacanas E... Tem muito o que falar não Amanhã, amanhã não, já tá rolando Chega pra cá, chega pra cá, sei que eu com medo de quem Aí meu parceiro é peritinho da pobre Dá uma olhada no canal do macho lá Vou deixar aqui na descrição do canal pra vocês Só agradece Quem for lá no canal do mundo, só agradece lá, dá essa força E só pra lembrar Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram Instagram é arroberão da pobre, não tem erro Só tirado um monte de brinco pra vocês Totalmente de graça, totalmente de graça Só pode pro sorteio, já tá no Instagram Vocês vão lá, dê um pulo aí, comente Quanto mais cê comentar, mais cê tem ganho de ganhar Outro tubo então, gente Pagão, pagão de novo Vai pra onde? Você vai pra onde, Chiqueira? E é isso aí, hoje vai ser o dia de teste da câmera Nunca testei ela pra ver se ela é Com certeza ela é pra rodágua Mas eu nunca fiz o teste não Já já vou pular com ela dentro da piscina ali pra rio Cabaré E é isso aí, vocês vão lá no meu Instagram Vão lá na foto do sorteio Música Sou o fogo que... Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Grau, 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 vai chama Grau de rua Aqui é boiado, aqui é boiado Aqui é boiado Aqui é boiado Aqui é pressão menino Aqui tem boiado Aqui tem boiado Aqui tem boiado Tem boiado Como é Gabriel? Como é? É do jeito que vocês estão vendo aí Essa aí É fraca Jesus aqui na terra Jesus aqui na terra Jesus aqui na terra Seja pequena na terra Tencemos Um Como é, Esse Time Isso Assim Tem T roasting Um O amor é lindo, o amor é lindo Os chifrudos 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 Os chifrudos